Música Tá tudo bem, tá tudo certo Todo começo tem seu fim Amanhã será um fudida Eu vou te amar Pra me esquecer ou pensar em mim Vou tirar seu gosto da minha boca Outra boca eu vou beijar Tira seu perfume da minha roupa Um outro amor eu vou encontrar Vou tirar seu gosto da minha boca Outra boca eu vou beijar Tira seu perfume da minha boca Um outro amor eu vou encontrar Um outro amor eu vou encontrar Um outro amor eu vou encontrar Vou tirar seu gosto da minha boca Outra boca eu vou beijar Tira seu perfume da minha boca Um outro amor eu vou encontrar Um outro amor eu vou encontrar Tira seu perfume da minha boca Um outro amor eu vou encontrar 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 Sucesso de João Nogueira Brincadeira, hein?